Aí vem os dois, agora vai ser difícil, hein? Agora o Mansell vai. Eles vão dividir a curva, eles vão dividir a curva, a cena olha, olha de lado. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda. Eu peguei aquele momento em que eles estavam quase se tocando. Foi assombroso. A reta de Barcelona na época era a maior reta da Fórmula 1. Um quilômetro e cem. Os dois lado a lado, um olhando para o outro. Tipo assim, cara, o que você vai fazer? O outro, aí você. Quem vai frear primeiro? Olha, ali era duro saber quem ia frear por último. Agora o Mansell vai. Dois caras corajosos andando roda a roda. Vai o Mansell, eles vão, roda com roda, roda com roda. Mansell para fazer a ultrapassagem. O Mansell agora, nos últimos acontecimentos da Fórmula 1. Repare que nessa freada, o Mansell sempre chega. O Mansell tem que buscar o freio, acomodar um pouquinho antes. O Mansell botou por dentro. O Mansell ficou preso porque tem o Brandon. Mas tem que deixar passar. Ficou numa posição difícil. Os dois conseguem a ultrapassagem, mas Nigel Mansell consegue a ultrapassagem em cima de Ayrton. O Mansell, você não veja no replay. Nigel Mansell assume a ponta. Vem numa reação impressionante. Ele vinha da quinta posição. Encostando no Mansell. Encostou de vez e o Prost também. Os três primeiros estão colados. Não há diferença. Ficou ruim para o Mansell. Ele forçou. Ficou ruim para o Ayrton. Botou por dentro. O Prost vai tentar se aproveitar. Inverteu o Ayrton. Veio por dentro e trouxe com ele o Prost. E o Mansell escapou um pouco. Prost. Ayrton tenta contornar certinho a curva para entrar próximo, para tentar pegar o vácuo. Foi lá para fora. A curva é para a direita. A preferência é do Mansell. Travou Ayrton. Vai forçar. Não dá. Não é assim. Segurou. Ficou atrás. É o desgaste do motor do Ayrton Senna naquela freada. Lá vai ele. De novo. Vai para fora. O Mansell não ia deixar barato. O Prost fica ali. Botou o Ayrton. Fechou tudo, tudo, tudo o Mansell. Fechou o Ayrton. Olha o replay. O Mansell não quer saber. Tinha meio carro, mas jogou para cima. A conversa antes da largada não adiantou nada. Vai Ayrton. Vai com tudo. Botou. Saiu na frente. Consegue a ultrapassagem. Botou o Mansell para fora e o Prost. Meio na carona. Que eu vou embora. Meteu por dentro. O Mansell foi lá fora. E o Prost. O Mansell ficou tão desequilibrado que o Prost aproveitou para fazer também a ultrapassagem. Aí Ayrton Senna volta a ponto e o Mansell aproveita para entrar no box. Para fazer a troca de pneus. Depois que foi ultrapassado, entrou no box. Ele vai receber a sinalização de que será uma volta apenas pela frente. Entrou pela reta Ayrton Senna. Entrou pela reta o Mansell. Uma volta para o final. Os dois estão próximos. O Mansell tem mais pneu. Nesse miolo vai tentar chegar de qualquer jeito. O Mansell vai procurar o Mansell. O Ayrton vai tentar segurar na frente. Do jeito que der, Mansell vai chegando. Que final incrível. Há muito tempo a Fórmula 1 não chegava assim. Ayrton Senna puxa na curva de alta. Usa as membros a pista inteira. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton Senna na frente dele. Eles vêm pela reta. Agora é pressão total do turbo. Vêm os dois pela reta. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Por meio do carro Ayrton Senna. O Ayrton Senna. Vence a segunda prova. Barra naquilo sem esperança no campeonato. Um. Décimo. 114 milétricos de segundo. A diferença de Senna para a Mansell. Reveja na chegada. A bandeirada para a Ayrton Senna. Que final de prova. Por menos de meio carro.